Quer conhecer Miami Beach, quer ir pra suíte, quer dar pro AG só pra participar de clipe Ela sentando é muito chique, ela é muito chique Desce rebolando enquanto eu vou abrindo o zip Rebola na pica, na pica rebola Que o AG te patrocina, ele vai te pagar em dólar Rebola na pica, na pica rebola As gringas safadas pedem leite toda hora Rebola na pica, na pica rebola Que o AG te patrocina, ele vai te pagar em dólar Eu quero leite, virando a fonte Caralho, pode ir pra princesa, pode ir pra A mão dela é de princesa, mas a boca é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer o pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas e senta com delicadeza Senta com delicadeza Senta com, senta com delicadeza Tu abra as pernas e senta com delicadeza A calcinha da pantona, a esfria não se controla Ela ritma, ela contrai Por cima a caixota, então trabalha a beat Que o pagamento é em dólar, que o pagamento é em dólar Que nós paga, te maceta, te machuca e você cruza Que adrenalina aqui na chota eu empurrei Que adrenalina aqui na chota eu empurrei Meti tanto na piranha, nessa beat eu macetei Meti tanto na piranha, nessa beat eu macetei Que ela não gritou FR, ela gêmeo foi FR Que ela não gritou FR, ela gêmeo foi FR Tira foto aí, querida Tira foto com FR porque o cara tá famoso, porra Quando o assunto é buceta no chão, pode convocar ele, porra O que faz as novinhas descer até embaixo DJ AG, o gringo, o predestinado, o rastro, porra Quando o PH chega lá no Youtube, fudeu O que faz as novinhas descer até embaixo